A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas, Deus te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui nesse canal, que é sobre esse mundo gospel, sobre cantor, sobre pregador, que pregou isso, falou aquilo, que cantou aquilo, que cantou aquilo. Nós vamos falar sobre isso. Eu nunca falei sobre esse mundo gospel, mas sabe por quê? Porque eu nunca falei? Porque eu tenho geriz a isso. Mas eu acho, eu creio e eu tenho certeza que esse arcabouço de mundo gospel, em cantores, pregadores que se fazem de grandes estrelas por aí, isso nada mais que é arrumar dinheiro, ter dinheiro, arrumar dinheiro. Você vê aí um monte de cantor aí, estrela, você vê um monte de cantor aí que cobra... Tem cantor, meu irmão, tem cantor aí que cobra 5 mil, 6 mil reais para cantar, duas horinhas, quando é duas horinhas, num culto, meu irmão. Tem gente aí que só quer hotel 5 estrelas, que faz questão, que só começa a cantar, só começa a ir, eu já vi cantor, eu já vi cantora, eu não vou falar o nome dela, porque ela é famosa, eu não vou falar, mas ficou na porta da igreja esperando o dinheiro cair na conta dela, na época que não tinha Pix, né? Que era Doc, que era Ted, teve que vir um tesoureiro com a comprovação do depósito para ela entrar na igreja e cantar. Cantou quatro musicazinhas e deu no pé. Não participa nem do culto. Então, é esse aí o mundo gospel hoje em dia. Então, nós estamos vivendo uma época de estrelismo. Tinha acabado isso aí um pouquinho na pandemia, tinha acabado isso, porque não tinha isso, não tinha como fazer tudo isso, não tinha condições de cantar, de fazer show, essas coisas. Tinha acabado um pouquinho na pandemia. Agora voltou com toda a força e o negócio voltou para arrebentar mesmo. Agora volta para arrebentar mesmo. Então, esse episódio com a Maria Marçal, sobre isso que a gente vai falar, está todo mundo falando, você já deve ter visto em outros canais sobre isso, Então, nós vamos falar sobre isso também. Eu quero trazer a minha opinião para os meus inscritos, para o povo aí que me acompanha aí na internet, no meu canal, sobre Maria Marçal e esse mundo gospel que nós estamos vivendo, esse universo gospel que não tem nada a ver com adoração a Deus, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com igreja, nada a ver com salvação, não tem nada a ver com isso. O que a gente está vendo é uma massificação do produto gospel. Infelizmente, a Maria Marçal virou um produto gospel. Coitada da menina, menina, não sei nem quantos anos ela tem, eu não acompanho ela. Raramente, acho que eu ouvi umas duas músicas dela, eu não acompanho, já disse para vocês. Eu ouço outro tipo de música, cantores verdadeiramente sacros, gente aí que cantava mesmo por causa da chamada dele, porque tinha amor a Jesus, que não cobrava nada para cantar, quando muito era uma oferta que recebia, não fazia questão de ficar na casa de um irmão, de uma irmã, não fazia questão de comer aquilo ali que o irmão está comendo, não fazia questão de andar de carro, de carro com ar-condicionado, nada, nada disso. É, mas hoje em dia ficou assim. Hoje em dia se criou esse padrão, esse padrão gospel de qualidade, em que as pessoas estão aí para vender um produto. Qual é o produto? O produto sou eu, fico famoso. Fico famoso, eu sou um pastor, fico famoso, eu vendo a mim mesmo. Eu não estou ali para pregar o evangelho, eu estou para vender a mim, que eu sou um produto. Maria Marçal, infelizmente, novinha desse jeito, já virou um produto, e um produto de consumo, porque todo mundo está querendo consumir ela. E ela está sendo consumida, massificada por isso. Porque a gente vê, coitada, que essa menina, ela tem chamada. Ela é uma menina que quer ter mente ainda a Deus, que ela não se misturou ainda, com essa sujeira que a gente vê em muitos lugares. Então, eu fico com pena. Sabe por que eu fico com pena? Porque, infelizmente, nós estamos vendo crianças, adolescentes, que têm talento para cantar, que têm um talento que Deus deu a voz, Deus deu discernimento, Deus deu até conhecimento bíblico, e estão aí sendo usados como produto por seus pais, pelos empresários que têm por aí, empresários, né? Empresários gospel, né? Empresários aí, pessoas que se aproveitam disso, políticos que se aproveitam disso, né? Então, a gente está vendo essa mistureba toda que originou isso aí. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, vocês já devem ter visto, né? Vou mostrar aí. Eu tirei aí do Assembleano de Valor, desde já, eu cito, né? Que eu usei aí o vídeo do Assembleano de Valor. Deus abençoe suas vidas. E nós vamos aí ver o vídeo, depois nós vamos examinar. Vou parar aos pouquinhos, e a gente vai examinar isso aí, né? Solta aí o vídeo aí. Eu não vou poder cantar. O pastor, pastor de igreja, falou que ia me processar. E eu estou aqui, com muita dor no meu coração. Essa irmã Marçal, que está ainda presente, né? Ela está aqui no camarim, sim, presente. Mas parece que não está pronta para cantar alguma coisa, né? E nós estamos até aguardando, né? Poderia ir alguém até ali no camarim, por favor, saber se a nossa irmã pode vir louvar ao Senhor ou não. Enquanto é isto, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá. O mais importante é que Jesus está aqui. Será que Jesus está ali mesmo, irmão? Será que Jesus estava ali no meio dessa confusão? Primeiro, foram criar aí uma comemoração do centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E aí, em vez de fazer um culto, um culto de louvor, um culto de agradecimento sobre isso, fizeram um show, um show gospel com várias artistas aí, seja lá o que foi aí, que eu nem vi isso aí. E aí, começaram o enrolation. Por quê? Botaram a Maria Massal e ia cantar no começo. Aí, pegaram a Maria Massal, colocaram lá no final, no encerramento do evento. Antes disso, teve aquela politicagem toda nojenta que você já cansou de ver, naquela politicagem. Veio o Eduardo Cunha ali no meio, levou uma vaia. Eu não vou dar cartaz para Eduardo Cunha, mesmo porque um camarada que foi preso por causa de corrupção, ter lugar, ter assento, ter uma notoriedade num centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, num evento desse, é o fim da picada. É o fim da picada. É o negócio para arrebentar mesmo, né? Então, Eduardo Cunha fica para lá. Eu nem vou colocar ele aqui. Meu negócio é Maria Massal. Então, o que acontece? Aí eu colocaram ela no final. E ela disse, parece que foi ventilado aí, um certo pastor aí que é político, né? Sobre isso um dia a gente vai comentar isso. Quer ser político, meu irmão? Tu é pastor? Deixa de ser pastor. Vá ser político. Você não pode ser pastor e político. Ou Deus te chamou para ser político, ou Deus te chamou para ser pastor. Eu nunca vi um rei ser chamado para ser sacerdote. Eu nunca vi na Bíblia. Mas os políticos de hoje em dia, os pastores de hoje em dia, dizem que Deus me chamou para ser político. Deus te chamou para você ser pastor, meu irmão. E aí, esse camarada chegou e começou a pressionar a Maria Massal para cantar no final. E ela disse que não ia cantar, porque já havia passado o horário dela de cantar, aquela coisa toda. E o pastor lá, segundo ela, ameaçou ela de processo se ela não cantasse. E aí eu vi duas coisas aí que depois eu vou comentar. Vou soltar aqui o vídeo de novo. Quem é maior do que é Jesus? E ele está aqui e ele marcou essa festa. Glória a Deus. Cem anos na Assembleia de Deus. Aqui está a irmã Marçal. Eu sabia que ela não ia embora. Ela é crente, é assembleana. Ovelha de Jesus. E ela está aqui, mesmo se ela não cantar, mas ela vai orar pelo final do culto. Amém? Oi, gente, tudo bem? Me desculpem, eu não vou poder cantar. O pastor, pastor de igreja, falou que ia me processar. E eu estou aqui, com muita dor no meu coração, porque eu não faço isso por eu ser Maria Marçal. Mas eu vim aqui com o meu coração alegre, para orar o Jesus Cristo. Sabe? Eu nunca vim aqui por dinheiro. Muito bem, né, meu irmão? Você viu aí, né? Você viu aí que ela não quis cantar, não cantou, né? Não cantou, porque ele disse que foi ameaçada, foi ameaçada com o processo. Bom, vamos aí comentar sobre isso. Primeiro, ela é uma adolescente, ela nem adulta ela é. Primeiro, quem tinha que subir ali para dar alguma satisfação, não é ela. Ela é uma adolescente, e matura, ela canta, tem unção, isso foi Deus que deu para ela, mas ela continua sendo uma adolescente, continua, na minha opinião, uma adolescente é um pouco mais do que uma criança. Então, os pais dela têm responsabilidade nessas coisas. Quem deveria estar lá era o pai ou a mãe dela. Ela não queria que ela justificar ou dizer que aconteceu. Tem que ter um responsável. Cadê o empresário? Cadê o responsável? Cadê o staff? Porque esse povo, todos eles têm staff, têm carregado. Quando você vai contratar, contratar. o negócio é contratar, não é chamar, não. A pessoa para pregar na sua igreja, esse tipo de pessoa de bóspel, cantor, você não trata com ela, não. Você trata com um assessor. Cadê o assessor nessa hora? Cadê o responsável nessa hora? Colocaram a menina no fogo. Colocaram a menina no fogo. O que acontece? O que nós estamos vendo hoje em dia? A gente está vendo, gente, criança, pastorzinha, pastorzinho, bota um monte de versículos para a criança decorar. Criança decora mesmo. Criança é uma esponja. Ela absorve tudo. Coloca lá para pregar. Nem pregar. Ela faz imitação de trejeitos, imitação de jargões. E a pessoa está falando que é Deus ali agindo. É uma criança, criança tem que estar na escola bíblica dominical. Criança tem que estar na igreja. A criança tem que estar com seus pais. Adolescente, criança, tem que estar lá sendo alimentada pelo seu pastor. Não tem que estar jogada no fogo, na esfera, como ela foi, não. Pode cantar, pode pregar, pode estar aí cantando, pode, glória a Deus, Deus chamou tudo isso para ela. Mas tem que estar na igreja também. Tem que ser alimentada. Essa menina vai acabar ficando perdida. O Sila Malafaia bem falou e aconselhou os pais sobre isso. Mas não prestaram atenção, não quiseram nem saber nada sobre isso. O negócio é unção, muita unção. Então, aconteceu o que aconteceu. A gente tem que orar muito por ela. A gente tem que orar muito pelos pais dela. A gente tem que orar muito para que ela realmente volte e volte na direção de Jesus e não na direção desse mundo gospel. Porque se ela mergulhar nisso, ela se perde. Tá bom, meu irmão? Olha, eu deixei isso aí. Eu nem escrevi nada, nem fiz roteiro, não fiz nada para deixar minha opinião para vocês. A minha opinião, meu irmão, é que é o seguinte, criança não tem que estar nessa história. Adolescente não tem que estar nessa história. Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade. Não foi como criança, não. Criança, ele foi lá no templo e ele interrogava os doutores da lei. Ele não estava ensinando os doutores da lei, não. Ele estava interrogando. Vai lá na Bíblia que você vai ver. Tem gente que ensina que Jesus estava lá ensinando os doutores da lei. Ele não estava, não. Jesus conhecia a autoridade. Ele era ensinado a respeitar a autoridade desde a infância e sabia muito bem que ele não podia ensinar porque ele era criança. E hoje você vê criança aí no púlpito, meu irmão, vestido de paletó e gravata, ensinando, meu irmão. Não tem autoridade para isso, não. Deixa a criança crescer, deixa a criança ser criança, deixa a criança brincar na rua, deixa a criança soltar pipa, deixa a criança ser criança, ter os seus brinquedos, seus amigos, o seu relacionamento dentro da igreja, o seu relacionamento com os irmãos. Então, meus irmãos, vamos deixar nossas crianças, adolescentes, ser criança, deixa eles em paz, deixa eles em paz, deixa eles viverem, deixa eles ter seu relacionamento com a sua igreja, com o seu pastor, receber o alimento correto, para depois, sim, quando eles crescerem, quando eles se colocarem como adultos, assim, eles fazerem aquilo que Deus chamou a eles. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus, Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de conversar com a gente, não se esqueça de dar seu like, não se esqueça de compartilhar. Fica com Deus e Deus te abençoe. Ore por ela, ela está precisando de oração.